Música Ontem, quarta-feira, a Escola de Educação Básica Arno Silvert, de Pouso Redondo, comunicou que as aulas foram suspensas hoje, quinta e amanhã, sexta-feira, para que a escola seja higienizada e sanitizada por completo, após casos de Covid-19 recorrentes na escola. De acordo com a escola, as atividades presenciais retornarão na próxima segunda-feira, dia 5. Vale ainda salientar que, neste período, as atividades serão enviadas pelo WhatsApp e as devolutivas deverão ser feitas no retorno presencial. A escola conta com a compreensão e colaboração de todos. Geandro, para a Rede Web TV, a sua TV online. Geandro, para a Rede Web TV, a sua TV online.